O trajeto me leva diretamente ao ano de 2015, quando visitei Pablo Morandê para a gravação de um documentário. Seguimos em direção ao Oceano Pacífico. Lá vamos encontrar o pai de Casablanca. Aqui nas bodegas Rê, o grande trunfo do terroir está no homem, Pablo Morandê. É uma unanimidade. A nova aposta que ele fez e ganhou foi a produção de vinhos em antigas ânforas de barro, como se fazia no início da história do vinho. Um visionário que foi pioneiro em Casablanca, região que hoje é uma referência na produção de vinhos brancos e tintos de clima frio. Pois é, peino cana. Partimos aqui no ano de 1982, plantando as primeiras viñas. Em que naqueles anos, Chile tinha uma necessidade imperiosa de ter lugares diferentes para a produção de vinhos blancos. Naquele momento, era medianamente conhecido Chile por a produção de seus vinhos tintos, mas não era reconhecido por vinhos blancos. E curiosamente, em que há alguns anos, se consumia mais vinhos blancos que vinhos tintos no mundo. Por tanto, era uma sorte de obrigação de Chile de ter uma possibilidade do desenvolvimento dos blancos. E se estava generando o que os americanos depois chamaram a chardonnay-mania. Esta moda de consumir chardonnay. O consumidor de Estados Unidos descobriu o vinho chardonnay. Ao mesmo tempo que descobriu os vinhos varietais. Porque, recordem que antes dos anos 80, em nenhuma parte do mundo, se vendiam vinhos com a variedade na etiqueta. Somente era uma etiqueta com um nome de fantasia. Por tanto, coincidiu o consumo de vinho branco, o consumo ou o descubrimimento do chardonnay, e o chardonnay que no Chile não estava plantado. Por tanto, havia que buscar um lugar onde desenvolver o chardonnay e os vinhos blancos de Chile. A história é um pouco larga, mas terminamos aqui em Casablanca como o lugar mais adequado para o desenvolvimento, por razões fundamentalmente de clima, mais que de suelo. E depois começamos a descobrir que dentro de Casablanca há muitos lugares também diversos. é fundamentalmente por altura, por lejania do mar, por os cordones da corteira da costa, enfim. Voltar às bodegas Rê é sempre muito interessante. Os vinhos são criações pouco comuns, sempre com um toque criativo, quase mágico, de Pablo Morandê. Olá, tudo bem? Bem-vindo, obrigado. Dessa vez ainda conheci a sala dos acetos balsâmicos. Nós estamos elaborando em estas quatro barricas um bálsamo de Cabernet Sauvignon. A sala dos licores Estes licores, nós chamamos relíquias. E as relíquias são estas garrafas antiguas de elaboração artesanal, que hoje por hoje estão descontinuadas. Nós as temos ido rescatando pouco a pouco de diferentes lugares. Há algumas muito antigas, como estas, que são mais turbias. Estas poderiam ter entre 80, 100 anos, facilmente. E a incrível bodega. A bodega Zé, olha que interessante. Estas ânforas antigas aqui, ó. As barricas. Junta coisas modernas com coisas antigas, né? Da tradição chilena. Aqui, ó. É o passado e o futuro junto aqui. Acá, então, nós, por exemplo, vamos fazer pinajas de mais de 180 anos para elaborar o nosso vino ícono, que se chama Renace. O material é outro. Acá não há porosidade. Temos uma pinaja grande, cubierta com um polímero, que não faz muito fácil a limpeza. A uva entra, se trabalha aqui por gravedade. Então, a bodega foi diseñada para poder trabalhar de forma eficiente. Não há um controle de... que não há água acondicionada. incrível mesmo foi reencontrar Pablo. Degustar os vinhos ao lado dele. Este conceito não se condizia com o Casablanca. Almoçar com ele. Ver que, apesar de falar com dificuldade por causa de um problema de saúde, Pablo continua vivendo à frente do seu tempo. Planejando novos vinhos com a mesma criatividade de sempre, o mesmo conhecimento e a mesma capacidade. O pioneirismo do Pablo em Casablanca ficou marcado na Morandê? Vocês sentem essa obrigação de sempre ser pioneiros em alguma coisa? Não, não há obrigação, porque isso seria demasiada pressão. Mas sim, nos marca um caminho e uma ruta a seguir. É como o ADN de La Viña, sem dúvida. Mas tem um legado do Pablo ali dentro. Não somente para mim, para todos os de La Viña. Há trabalhadores que vivem 20 anos trabalhando e que têm essa impronta. E tem um legado do Pablo que vocês têm na cabeça que tem que seguir? Sim, eu acho que essa ideia nos interpreta muito bem. É que nós conseguimos, um personagem assim, há um só, mas o espírito está aí. Ou, pelo menos, o que tratamos de empujar. Ricardo Baitic é um enólogo preciso, criativo, democrático. Trabalha em equipe, faz provas e mais provas. Conhece os vinhedos e gosta de mexer na terra. Em cada central, há um aspersor. Este é o método mais eficiente para controles de helada, mas o mais eficiente é o agua. Você vai regar os brotes, porque geralmente acontecem em primavera, quando está brotando. E a reação do passo do agua líquida a sólida libera energia, exergônica. Então, você vai estar dando um ou um grau e meio de temperatura ao brote. isso normalmente para heladas de menos dois, menos dois e meio, menos três, é suficiente para que não se queme. Os vinhedos de Casablanca que dão vinhos frescos e com alguma salinidade são uma invenção de Pablo Morandê. Antes dele, ninguém fazia vinhos por aqui. Tempo em que Pablo trabalhou na Concha e Toro e o mercado mundial pedia brancos enquanto o Chile produzia tintos. Pablo foi buscar o frio de uma corrente que vem das proximidades da Antártica, percorre o Oceano Pacífico e atinge em cheio o Chile e o Peru. A corrente tem o nome de Humboldt, em homenagem ao seu descobridor o naturalista alemão Alexander von Hubboldt. Hoje, Casablanca é cheia de vinhedos, poucos como os vinhedos de Morandê, plantados em alta densidade, seguindo uma fórmula de Bordeaux, chegando a ter 10 mil plantas por hectare. Quem pensa que isso provoca alta produção se engana. É exatamente o contrário. As plantas brigam pela água e pelos nutrientes e acabam produzindo pouco e bem. Qualidade em vez de quantidade. Ricardo cuida das crianças. Então, você tem que escolher de baixo, não de aqui em cima. Devemos escolher estes dois brotes que vão se formar, que depois se vão se lignificar como este, como este. E vai formar o seu braço. E isto é o sacro, que fica formado este ano. E o próximo ano, que já vai ter isso, este vai dar uva. Vamos, fortemente vamos a botar ou vamos a deixar um racimito. Mas isso é o que temos, são estes dois. Um ano antes. Crianças cuidadas, hora de terminar a visita emocionante e seguir caminho. Vamos direto das crianças para as velhas. Vinhas com mais de 100 anos, sem irrigação, sem os arames que conduzem os galhos, cheias de história, esbanjam qualidade. saudades. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto